Gente, vamos falar de uma outra história que é uma história, assim, impressionante, né? Pra dizer o mínimo, vou tirar o fone aqui, pra dizer o mínimo sobre essas crianças que conseguiram sobreviver por 40 dias, perdidas na Amazônia, depois de um acidente aéreo, né? A mãe que estava junto, infelizmente morreu, um outro líder indígena morreu, crianças indígenas, né? Na Colômbia. E o piloto morreu. Então elas ficaram as quatro crianças sozinhas, uma de 13, outra de 9, de 4 e 1 ano, que completou um ano durante esse momento aí, desses 40 dias, desesperadores, né? Esperando o resgate. E felizmente elas conseguiram esse resgate, elas estão bem, né? Claro, do ponto de vista físico, elas estão bem na medida do possível, né? Porque elas estão desnutridas, desidratadas, já estão no hospital e tal. E claro que isso deve ter um impacto psicológico absurdo, né? Até porque elas viram a mãe morrer ali, né? No braço. A menina mais velha aqui, assim, é uma heroína a menina, né? Ela conseguiu tirar o irmão mais novinho ali, que não tinha nem um ano, né? Agora completou um ano, debaixo da mãe que tinha, que estava praticamente morta. Ela morreu depois de uns dias. Enfim, agora a guarda dessas crianças está sendo disputada entre os avós maternos e o pai. E aí está uma briga, porque os avós acusam o pai, o pai das crianças, de maus tratos e violência doméstica. E o pai chegou a dar uma entrevista para um canal lá da Colômbia, falando que eles já tiveram, tinham agressões verbais, já teve alguma coisa de agressão física, alguma coisa... Ele fala poucas vezes. Poucas, isso já é inaceitável, né? Poucas vezes teve. Teve, né? Não interessa se é uma, duas, três. Exatamente. E aí está essa questão, né? Porque, claro, tem a questão afetiva, mas tem uma questão também que tem que ser colocada de maneira fria também, que a gente não pode deixar de lado, é que a gente não sabe até que ponto essa disputa pode ser... Não, pelo amor de Deus, não estou querendo colocar... Falar nada, só estou falando o que pode ser. Essas crianças hoje vão servir para série, de filme, documentário. Então, elas vão ganhar dinheiro a partir disso. E aí começa... Isso é um fato. Isso é um fato, exatamente. E aí tem uma disputa em relação a isso. Tem a disputa que é emocional, de amor, cada um quer cuidar das crianças, e pode ter uma outra disputa. A gente não sabe, não tem como afirmar nada. O fato é que está acontecendo isso depois de uma situação tão difícil que essas crianças foram submetidas, uma tragédia, e que, felizmente, pelo menos, elas conseguiram sair vivas dessa história toda. Não sei o que vocês acham dessa história. A gente está bastante distante dos acontecimentos, e as nossas informações são essas que chegam por meio da imprensa colombiana. O fato é que causa estranheza, né? Causa estranheza que, de repente, passa a existir uma disputa pela responsabilidade da vida das crianças. Os fatos, tudo indica, pelas informações transmitidas e pelas entrevistas concedidas pela família, que o problema de relacionamento entre o casal já existia antes. Mas parece que nunca houve uma manifestação mais forte dos avós por ter a guarda da criança. Eu só acho muito estranho, muito estranho, que depois, exatamente de um momento como esse, todo mundo queira a guarda da criança, se mude. Nossa! Na verdade, acho que, eu concordo com você, não é nem um momento, né, Tramontino, porque essas crianças estão internadas, elas ficaram 40 dias numa selva, né, na floresta amazônica lá da Colômbia. Elas estão internadas em Bogotá, que é a capital da Colômbia. Como a Marcela disse, tem as questões físicas, obviamente. Imagina, essas crianças sobreviveram com farinha de mandioca, que a irmã mais velha de 13 anos, que é a heroína, né, pegou, que a mãe tinha levado farinha de mandioca no voo, que eles moravam numa aldeia e estavam indo fazer uma consulta médica, esses lugares são distantes, né. Então, eles ficaram 40 dias com farinha de mandioca, semente de mandioca, que essa irmã mais velha fracionou para as crianças, um pouco de leite que a mãe tinha levado no voo, e aí depois começou a comer frutas, e ela, essa menina de 13 anos, a heroína da história, já estava acostumada a cuidar dos irmãos mais novos, então isso facilitou muito, e também estava acostumada a viver na selva, né, eles moravam no povoado, então ali ela conseguiu sobreviver, que dificilmente sobreviver. Claro que nessa história, para mim, não tem dedo, tem mão de milagre, né, porque três adultos morrem e quatro crianças sobrevivem à queda de uma aeronave, ainda não bastasse sobreviver à queda de uma aeronave, ainda sobrevivem 40 dias, tem muito milagre. Não, é impressionante, né. É impressionante, vai ver a filme. Até arrepio, essa história, ela é muito forte. É muito forte. Nesse aspecto, né. Nesse aspecto. E o pai, na verdade, é pai das duas crianças menores, ele não é pai nem dessa Leslie, de 13 anos, nem da de 9 anos, ele é pai das crianças menores. E ele deu declaração, então isso não é que a gente acha, não. Ele deu declaração falando, ó, verbalmente agredi várias vezes, mas fisicamente foram algumas. Já tá errado, né? Já tá errado, não importa se foi uma ou foram três, já é uma agressão física. E que provavelmente essas crianças, obviamente, ali se viram ou participaram de alguma forma, né. E até o pai disse que ele, o ex-marido falou que ela sobreviveu alguns dias, mas o pai disse que não, que ela teria morrido na hora. Segundo a Leslie, essa de 13 anos, falou. Eu acho que é um momento agora... A Leslie falou que ela morreu na hora, é isso? A mãe morreu na hora. Ela falou que a mãe morreu na hora, e aí ela pegou as crianças, e é uma história de filme mesmo, né, e o resgate chegou porque os rastros, né, as crianças foram andando, foram jogando casca de fruta, né, leite, mamadeira. E teve a história do cachorro que conseguiu, e agora tá perdido, né, não encontraram o cachorro. E assim, imagina o trabalho desses socorristas, né, depois de 40 dias, encontrar quatro crianças, né, desnutrida, então, mas encontrou quatro crianças vivas. Não, imagina a emoção, né, a emoção não tem. Tomara que elas consigam se recuperar, porque todas davam demonstrações muito claras de subnutrição, as imagens mostram as crianças com o rosto muito... As crianças muito debilitadas, né, afinal de contas, o tipo de alimento que tiveram durante 40 dias... Semente de mandioca fracionada para quatro? Farinha. Farinha de mandioca fracionada para quatro. Alimentos insuficientes para dar o mínimo de qualidade, mas sobreviveram, isso é importante. Tomara que elas consigam se recuperar de uma forma melhor possível, à medida em que viveram momentos que são crianças, isso mais facilmente é aceito ou esquecido, né, um momento de drama, da dor, do acidente. Perder uma mãe, né. Agora, resta expectativa, eu acho que eu fico na expectativa de que as autoridades colombianas tenham um bom senso para analisar todos os acontecimentos, os fatos de tomar a decisão que seja a mais acertada possível no encaminhamento dessas crianças. Mas os assistentes sociais já estão na jogada, obviamente, porque é uma coisa muito grave, enquanto as crianças estão lá internadas em Bogotá, os assistentes falaram que, eu vi em entrevista falando que vão investigar todo o histórico da família, obviamente, para deixar essas crianças pelo menos no ambiente mais saudável possível, porque a questão física, eu acho que vai se resolver, né, se ficaram 40 dias ali com todas as dificuldades, eu acredito que uma estrutura médica vai resolver. Agora, a estrutura psicológica vai levar muito tempo para essas crianças superarem ou aprenderem a lidar. Então, o ambiente que elas vão morar daqui para frente é fundamental, né, então é isso que o Tramontina falou, a responsabilidade das autoridades, da assistente social, escolher um lugar mais sadio para que essas crianças vivam. Eu acho que, né, eles ouvindo a própria irmã mais velha, que parece ser bem, né... Lúcida, né, bem, madura. Madura, é a palavra, né, madura. Eu acho que já dá um belo norte de como que era a vida desse casal, né. Acho que ela vai ser fundamental ali. Sim, claro, ouvir, entender todo o resto, mas eu acho que a opinião dela vai ser, vai levar muito em consideração, né. Mas vai virar filme, obviamente, vai virar documentário, obviamente. Eu lembrei até daquela história dos meninos da Gruta, vocês lembram? Ou dos mineiros do Chile? É, dos mineiros do Chile também. Foram 30 anos. Mas mineiros foram, quanto tempo? Acho que um mês também, foi muito tempo. Não, foi muito tempo, mas o dos meninos da Gruta, que eles estavam com um professor de educação física, e aí virou, acho que virou filme, enfim, vou procurar depois. Mas é uma história também que foi impressionante, que foram alguns meninos, né, um grupo de meninos, que eles foram visitar uma gruta, e aí a água subiu, eles ficaram presos, e eles tiveram que fazer um trabalho absurdo pra conseguir tirar os meninos nesse espaço muito pequeno que tinha, né, entre as rochas, né, com água no meio. A água e o teto ali, né. E eles tiveram até que, não dopar, mas usar um pouquinho de ansiolítico nas crianças, o que foi questionado na época. Colocar algum relaxamento. Pra elas relaxarem, pra conseguirem fazer todo o trajeto de uma forma mais fluida, assim, né. Eu fiquei pensando no psicológico dessa menina de 13 anos, como que ela conseguiu? Porque a gente ter uma criança em casa já é difícil domar, né. Vamos falar a verdade? Uma já é difícil domar. Quatro crianças, três, né, no caso ela, mas três, e um bebê que tinha 11 meses e completou um ano na selva. Porque o bebê tem fome, e chora, e grita, porque era um ambiente muito selva, onça. E a selva tem chuva, tem animais, tem bicho peçonhento, tem picadas das crianças com um efeito alérgico de irritação. É, mas falaram que até isso, essas questões de doenças, né, da selva, como elas estão habituadas a isso, isso pode ter, de certa forma, ajudado elas. Mas, assim, aí você fala, né, mas não encontraram nenhum outro bicho. Ela disse que não encontrou nenhum predador na selva. Não, assim, foi muita sorte, né, não entendo direito se é o local, se não é, mas você fala selva, você já imagina um monte de bicho, né. É, não é matinho, é selva, né. É, entendeu, né, você fala, meu Deus do céu. Mas é muito impressionante, né, é muito emocionante ver histórias assim, né. É muito legal. Quando você olha as imagens das árvores, pelo avião você não via nada lá embaixo, porque as árvores são muito altas, muito grandes, e a copa fecha completamente a imagem do que está embaixo. Por isso, inclusive, que em termos aéreos, tudo que foi feito de resgate não trouxe um resultado positivo, exatamente porque não dava para enxergar o que tinha lá embaixo. Tal era o tamanho. Ou seja, uma floresta, nós estamos falando da Amazônia, né, a floresta amazônica. E aí foi a sorte ou a eficiência de quem conseguiu encontrar por terra. Sabe que eu fui em janeiro para a Amazônia, eu nunca tinha ido. E, não, eu nem fui no meio da selva, né, fiquei no hotel ali na beiradinha ali, né, tipo, né. Você não dormiu no meio da selva. Gourmet, assim, aquele esqueminha bem, né, bem patricinha. E aí, e eu olhava, a gente foi fazer uns passeios lá e tal, né, e eu olhava, assim, e eu olhava aquela imensidão toda, aquelas árvores gigantes, eu falava, gente, que coisa maravilhosa, né, como a gente é pequeno perto desse mundo que é a natureza. Se você vê aquilo de uma forma muito, claro, a gente já sabe como que é, mas quando você vê a Amazônia, você fala, nossa, aí o bicho pega, né. E a noção de tempo, né, porque, assim, a gente tá falando, foram 40 dias, mas pra elas deve ter sido uma eternidade. 40 dias já é uma eternidade, ficar na selva, né. Mas pra elas, porque, na verdade, assim, elas nunca tiveram em nenhum momento certeza de que iam ser resgatadas. que aqueles passos que elas estavam deixando, aqueles rastros, aquelas frutas, aquela mamadeira, teriam sido encontradas. De repente, nunca teria sido encontrada, né. Então, também, assim, você tá passando um desafio diário de sobrevivência, lutando pela sua vida, de três crianças ali, que essa Leslie, de 13 anos, passou a ser mãe naquele momento, né. Ela passou a ser mãe. E você não tem a certeza que você vai ser resgatada. Não tem a certeza de vida, não tem a certeza de nada. Eu já voei mais de uma vez pelo interior da Amazônia. E quando você está voando, eu já voei de avião, né, adaptado pra funcionar como hidroavião, pra pousar no rio. Já pousei no rio Madeira, três horas de distância, em voo de Manaus, né. E aí, é uma coisa maravilhosa, é mágica a imagem que você tem da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, quando você olha pra baixo... Dá medo. Você fala assim, rapaz... Se acontecer alguma coisa... Se eu tiver que me enfiar lá embaixo, ninguém vai me achar nunca. Nunca mais. Porque é muito difícil. Muito. É muito difícil. O que aconteceu é uma coisa inacreditável. É um milagre, né. É um milagre, sim. É inacreditável. Eu consigo definir. Então, quando eu estava num avião, que eu sabia que ia pousar, lá você vê o verde das árvores e o serpentear dos rios. Porque os rios são todos assim. E rio reto só existe em São Paulo porque desconstruíram o rio. Que é o rio Pinheiros e o rio Tietê. O rio Pinheiros, especialmente, pegaram o rio Pinheiros e mudaram toda a trajetória do rio. Ele virou uma coisa reta, né. Mas lá, os rios não são assim. Os rios têm um caminho próprio. Então, você, num avião que pode pousar no rio, você sente alguma segurança adicional que você fala, opa, se acontecer alguma coisa, nós vamos pousar no rio. Isso nem sempre é garantia de segurança. Mas, agora, se cair no meio das árvores, realmente, o que aconteceu é incrível. E são duas sobrevivências, né. Porque vamos lembrar que elas caíram de um avião. Então, já é difícil e raro você sobreviver a uma queda de avião. Tanto que três adultos morreram. E aí, quatro crianças que, em tese, têm uma saúde mais frágil do que três adultos, sobrevivem e ainda têm que sobreviver depois de 40 dias na selva. Eu acho que é isso. A persistência da irmã mais velha, que foi uma heroína. O trabalho de resgate, que foi incansável, né. Não cessou. E também, boas doses de milagre aí nessa história. Gente, é... Uma mensagem aqui. O que você tá rindo? Do Cali. Falem do preço do requeijão. Eu não como requeijão, tá alto? O observador Pio escreve assim, requeijão muito específico. Mas eu te entendo. Os preços dos alimentos estão altíssimos no supermercado. Agora o requeijão... Aí o Cali escreve assim, o valor em 2020... Eu gosto. Eu gosto também. O Cali escreve assim, o valor em 2020 era de R$ 3,50. Hoje em dia tá R$ 11,00. O requeijão é muito bom. Pra ser só de rico. Tá aí, então. Uma reclamação que foi feita aqui... Justa. ...nacional, super justa, justíssima. Até porque o leite foi um dos produtos que mais tiveram e sofreram com a inflação, né. Pode ser reflexo... Pode ser não. Deve ser, com certeza, reflexo disso.